O Yett, o Yett e a coelha. E a vez que o Yett está vendo, nunca é ele. Até no próprio mapa do Yett, que provavelmente ele deve ter sido adicionado na mesma atualização desse mapa, ele não aparece. Esse mapa deveria ser exclusivo todo o Yett. Podia. Esse mapa deveria ser exclusivo todo o Yett. Vamos ver o que que vem. Vem o... bosta. Nossa, é... Às vezes eu lavo pra porta antes da hora, nunca deu certo. Ah, explodou o Yett, Miguel, você tem sorte. Se você tomou o tapa dele, você ainda fica em pé. Não é tapa não, deve ser o seu dele. Miguel, pode ser ou um tapa ou um especial. Eu trouxe ele pra cá agora, Miguel. Tá abrindo aqui a minha porta. Miguel, ou um tapa ou um especial, Miguel, tanto faz. Mas é só um, Miguel, não é feito não. Como eu te falaram. Eu sei. É só um especial ou um tapa. Eles já acharam. Miguel, vamos testar o seu pobre Miguel. Vai em cima dele pra você tomar um tapinha. Eu vou mesmo. Caraca! Caraca! Ué! Você não consegue. Ficou escudinho. Você não consegue tomar um tapinha dele. Não. Você vai escapar logo. Caraca de boca não. Ui! Quase que eu fui pe... Quase! Quase! Quase que eu fui pego. Quase que eu fui pego. Quase... Quase que eu fui pego. Quase que eu fui pego. É, acho que quase. Foi muito pego. Ó, Vini. Pra fazer o bug, é simplesmente pra tentar ficar o mais próximo possível. Ah, tá. Próximo? Pronto. Isso aqui tá bom. Caiu. Aí quando a porta fechar, vai fechar pra gente. Eu consegui chegar um pouco mais perto. Depois isso aqui não dá mais. Então, eu vou dar um passo. 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 Quase. O nariz dessa... Essa sua... Máscara, capacete, sei lá. Já tá encostando. Eu não posso... Eu não posso nem mais. O pior é que eu não sei andar com o pio. Pra poder ficar meio da pio. Porque vai dar um click. Uhum. Não posso nem mais. É... Ai, eu não posso nem mais. É... O que eu não sei andar com. É, e amanhã a gente vai ter um tempo maior pra jogar, uhuuuh! É, na verdade não Liga, por causa que eu também tenho um DVD de casa de esterco que vai ter que fazer Eu também tenho que fazer o último DVD de casa do meu curso de inglês Eu também tenho que fazer o último DVD de casa do meu curso de inglês Fazer um preço de comum que eu achei que foi um mestre de 10 linhas E também fazer outro DVD de inglês Calma Vini, obrigado Você acabou me lembrando de negócio Depois do vídeo eu faço Porque no meu curso também tem Oh Vini, rapidinho Vai chegar uma hora que você vai ter que entrar no turno de sábado Aí a gente vai sempre se ver Eu não sei Liga, eu acho que não vai precisar não Por causa que já são dias que eu tenho totalmente livre Mas eu posso ficar Não, oh Vini, eu sei, é porque Eu também tô meio ligado Eu também tinha sempre que viver Mas além de eu ter muito fora Eu tenho muito legal na minha sala Eu também gosto da minha ordem de pessoal na hora Tá, oh Vini, é porque tipo É... É porque, velho Eu mesmo fui tentar entrar de terça e quinta E não deu Por que não deu? Porque não tem como Pra você, Liga É por causa que você quer a sua rotina Eu tenho a minha Oh Vini, não, não é isso não É porque... É... É simplesmente quando chega na nossa idade É... Não dá pra entrar em terça e quinta Só dá pra ficar em sábado Oh Vini, se tem sorte, começa a correr O que acontece? Eu já perdi um negócio Eu fui testar Eu sei Liga, mas recupera a cada partida, se eu não me engano Não, recupera não Então você nem deve recuperar Mas eu só queria testar Mas eu já recuperei a gente Mas eu tô muito boa Ai! Com esse derrubo, capa de gelo Vou ter congelante Eu vou acarar a coelha já Uhum Coelha é uma chata, né? Eu odeio a coelha Véi Daí Gemas, muito obrigado Coisa boa Oh Vini, eu tô com a arminha do capa de gelo Será que eu meto um capa de gelo no Yeti? Caralho, quase que eu... Miguel, eu peguei Miguel com a merda arminha Você não tem noção Miguel, eu peguei a merda arminha Quê? Eu peguei a merda arminha de Taze É, você pegou a merda arminha de quê? De Taze Ah, que coisa boa E eu ainda errei o tiro Agora simbora Miguel, capa Sai, sai Vai jogar no vaso, sua menina Miguel, agora é que a gente fica entrando as pessoas que não ficam querendo escapar Mas eu entendo elas Por causa que as pessoas que não ficam querendo escapar Porque elas querem a merda mais forte Para conseguir Gema Dinheiro Ou até ter sido coisinha do mapa É Só para fechar com chave de ouro, eu bora fazer só mais uma partida Eu estou juntando para uma nova chave Eu estou juntando para... Eu acho que as chaves são muito caras Verdade, são meio caras mesmo São mais caras que são acessórios E olha que as pessoas que são dinheiros são mais bons Não acho que nenhuma As mais bonitas, na minha opinião, é a D É a chave, que é o atalho Que é a picareta que você pega no ranking 30 do passe Peppa Paga 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 O machado, que você ganha por 75 valores E... E a do polio Dark De 2.999 É, Winnie É clica na estrelinha do seu nível Pra você ter uma surpresa Dá ser uma surpresa Dá a estrelinha do meu nível? É É Eu consegui 200 gemas com isso, velho, eu tô com 360 gemas, ricasso. Sabe, eu tô com 436, riquinho. Não, eu peço nível 71, Miguel, e o nível dela, o nível dela é arrozinho. Que massa, quero pegar. É tipo All Stars. Não, nem statis, nem vi que bicho era, ah tá, é o mais merda que tem. É o mais merda, é o mais merda. É. Vai, meu. Vou abrir a última porta. Olha, pra ver o que vai vir na porta. Consegui uma linha. Vi, ó, eu vou usar lockpick, viu? Eu nem, eu nem criptei lockpick. Nem equipei. Tava a outra porta. Eu não achava aqui mesmo, vou pegar ela. Vou chegar nessa porta daqui e vou usar lockpick. Pô, o monstro nem cabelo, mas tá aí na minha direção. Que cor é essa? Caraca. Pronto. Veio. Tá, vamos abrir a porta, mas o monstro não me deixa. Tchau, tchau. Ah, caraca. Tá, peguei um negócio aqui que não vale bosta nenhuma. Finalmente eu vou poder abrir uma porta. Deixa eu usar lockpick aqui. Tá, agora eu tô invisível. O bicho não consegue me ver. Tô invisível. Estou invisível. Tá. Não estou mais invisível. Vou só abrir esse bicho, porque o bicho merece. Tá, consegui uma barreira, Miguel, consegui uma barreira. Tá. Tá, quando achar ela pra baixo, quando achar o negócio, a única coisa que eu vou fazer vai ser, tipo, botar uma barreira pra zoar os montos. Então, botar uma barreira pra zoar eles. Eu vou botar aqui alguns lockpick. Aos 20 anos eu vou botar alguns lockpick. Consegui bastante gemas, consegui 20 gemas. Toma, seu otário! Botei barreirinha aí o monstro passa o possível, que porra. Tá, agora eu vou usar mais chat, porque eu tô afim de ganhar dinheiro. Eu vou ser o carinha só pra pegar uma partida. Eu vou ser o carinha só pra pegar uma partida pra conseguir dinheiro. Bebe! Pegue mais um dinheiro. Escapa! Amiga, eu quero pagar dinheiro. Escapa. Escapa. Escapa! Ela começa a escapar agora... Escapa! Aqui ó, peguei outro negócio. Escapa. Escapa! 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 Eu vou se aproximando, eu não sei o que é. Não vai parar. Me der rápido, eu só vou mais abrir a minha portinha, vai. Tá! Ok. Não, nem legal, tanto bem que eu já vou te dar aqui. Eu, eu, eu... Lick-Beneia! E o bacon trope para as capas! Agora é que eu vou escapar! Ser up six diamonds... vai, sai, escape, escape! Sai, escape! Bora bugar, bora bugar, vinho, bora bugar Apenas um louco fácil Miguel, nossa, eu buguei Eu também, eu tenho visto Eu exagerei o futuro Eu meti o meu personagem inteiro dentro do negócio Olha, velho, eu também Que mansa Nós estamos cremosos aqui dentro Ae, eu consegui, vinho, vinho, vinho Vinho, vinho Estamos no vaid Pede ajuda, pede ajuda Miguel, bota a câmera pra falar do Mako Pra você ver o corpo que é um mapa de verdade Que bom estar Seus atares, a gente pode entrar em vocês não Ah, coelha Capetinha da coelha Só a coelha é muito chata Opa, chave, chave A gente pega chave Peguei chave Agora eu vou abrir uma porta com minha chave E a Leopold não está na loja Ah, velho, é caceta Já vou contar porque a Leopold não está na loja Tomei bicho Eu tenho a Leopold e você não Eu tenho a Leopold e você não E eu tenho uma Buda perna, uma Magna perna, uma Venom perna e uma Leopold perna e você não Tá bom, vinho, calma, Rader Mas é o caralho Fala na coelha Ai, não E os meninos tem que humilhar a cabeça dos seus meninos Nossa, velho Eu driblei a coelha pulando por cima dela Nossa, muito chato Eu vou tentar pegar o pergaminho A pista, né? Miguel, Miguel, eu tô te encerrando, vinho aí Que? Encerro, vinho Opa, não vi não, repete aí Encerro, vinho Ah, tá Vou abrir mais uma porta aqui E esquivar Enquanto isso eu vou me despedindo Então, gente, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho e fazer todas as notificações E até o próximo vídeo Ah, se inscrevam no canal E comprem nossos vídeos Não sei se eu faço o que eu gosto Tá bom Mas se inscrevam no canal E se inscrevam no canal E, vinho Dá um tchau aí Tchau, meu vídeo Gente, eu tenho que se ligar aqui pra ajudar ele E se inscreva